Música Olá crianças do meu canal, tudo bem com vocês? Olha o que chegou pra mim. André, você não vai acreditar, tá pesado. Tá pesado, André? Tá pesado. E tem cara de ser coisa boa, hein? Não, não vou... Gente, chegou a caixa do meu parceiro Atacadão. Vamos ver o que tem dentro? Eu já espiei, tá? O André ainda não viu. Vem uma carta. Olha quanta coisa, André. Caraca, André. É muita coisa, né? Meu Deus do céu. Hum, é o pai. Vamos ler a carta? Vamos ver o que tá dizendo na carta? Vamos ver o que tá na carta. Deia, bem-vinda ao Festival de Chocolates do Atacadão. Você foi convidada pra participar de um desafio gastronômico de dar água na boca. Criar receitas maravilhosas utilizando os produtos do nosso parceiro Lacta, com um tablete ao leite e o biscoito Wafer Bees. O Atacadão, seu parceirão, conta com você. E aí, desafio aceito? Gente, mais que aceito. O que será que eu vou fazer, gente? Já sei. André, vamos ensinar a fazer um maravilhoso... E é bem fácil, tá? Pavê de bis. Ah, meu pai. Hã? Hoje que a dieta vai embora. Vambora? Vambora. Então vamos lá, vamos ensinar. Primeira coisa que nós vamos fazer é o creme. Vamos colocar duas caixas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e 100 gramas de leite em pó, tá? Se você não quer, não tem como você pesar, é uma xícara de 240 ml. E vai misturar bem, até ficar um creme homogêneo. E aí você vai levar ao fogo alto, pra começar a ferver. Ferveu, baixa pra fogo médio. E eu vou te mostrar agora o ponto. Agora tá na hora de desligar, porque nós não queremos que o nosso creme fique duro. Foi por isso também que eu não coloquei uma gema, como eu costumo colocar nos meus cremes, tá? Ó, essa é a consistência. Porque quando ele esfriar, ele vai endurecer um pouco. Enquanto o meu recheio vai esfriando, eu vou picando o bis. A quantidade você que vai definir, tá? Eu tô começando aqui picando uma caixa. Se não for suficiente, eu vou picar mais. Agora o nosso creme já tá frio. Se você achar que ele tá um pouco duro, não tem problema. Você coloca creme de leite, aos poucos, e vai dando o ponto que você quer. Agora a gente vai montar o nosso pavê. Primeiro você vai colocar o creme. E você vai alternando com o bis. Você achou que tá bom, né? Meu bem, isso aqui ainda vai melhorar muito. Agora eu vou fazer uma ganache com o nosso lactau leite. E eu vou te mostrar como é que faz agora. Aqui na minha panela eu tenho duas caixinhas de creme de leite. E aqui eu tenho duas barras de chocolate lacta ao leite picado. E agora nós vamos aquecer esse creme de leite pra que ele derreta o nosso chocolate. Olha a consistência da nossa ganache depois de fria. Preciso colocar fria na nossa sobremesa pra não perder a crocância do nosso bis. Agora eu vou levar pra geladeira umas quatro horinhas mais ou menos. E volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Agora chegou a hora da gente dar orgulho pro nosso nutricionista, né André? Vamos lá? Vem aqui pertinho. Gente, eu nem vou te dizer nada. Faça pra sua família nesse final de semana e me contem aqui nos comentários o que você achou da nossa sobremesa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado ao nosso parceiro atacadão. Amei esse desafio doce. Espero que vocês gostem e estejam comigo no próximo vídeo. Beijo!